Entrei dentro de uma árvore de Natal com pisca-pisca que tava com fio pra fora, porque a árvore tava brilhando mais que eu. Aí levei muito choque e fiquei gritando, ninguém me achava que tava preso. Eu puxei a toalha de mesa e quebrei o vaso de flor, escondi o vaso atrás da porta da entrada. Quando ela entrou e fechou a porta, ela viu o vaso e eu achei que tinha escondido. Fui querer fazer um café surpresa pra mãe, esqueci a leiteira no fogo e a água secou e derdeu a leiteira. Já fiz isso. Eu furava a lata de leite condensado com um prego e colava o preço em cima. Ela nunca descobriu. Cortei o cabelo dos meus prilos mais novos com lâmina de barbear. Arrasei, só que não, tiveram que raspar. Sabe a fonte com água que sai da estufa do Jardim Botânico de Curitiba? Então caí lá dentro. Com medo de apanhar por estar molhada, saí correndo em volta da estufa pra secar umas 10 voltas. Ia ficar o dia inteiro correndo. Eu queria ser adulto e coloquei um absorvente, mas coloquei com a cola pra cima. Uma vez achei uma gilete no banheiro, não sabia para o que era usado. Passei no braço, não aconteceu nada. Fui lá e passei na língua. Apanhei e fiquei com a língua cortada. Minha tia, quando voltar, quero essa casa brilhando. Joguei glitter pela casa toda. Minha mãe estava contando pra vizinha que tinha comprado seis camisolas. Eu, muito rapidamente, disse que foi três, mãe. Minha mãe ficou vermelha de vergonha. E eu achei que ela só tinha se esquecido que foi só três. Ela estava mentindo, contando vantagem.